O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Diretamente da favela do Justino, quebrada forte Aqui é a minha quebrada, hein, nego? Dá um gás Rua Leôncio Xavier de Oliveira Olha só, está sendo realizada aqui a pavimentação Da rua Leôncio Xavier de Oliveira Na verdade, essa rua é mais conhecida aqui na favela como a rua da Bica, né, nego? Olha só o procedimento aí do tratamento do solo Também já foi feito aqui Olha só, as bocas de lobo Boca de lobo A guia E a sarjeta Olha só Está sendo feito É a continuação das obras aqui nas ruas Da favela do Justino Rua da Bica E olha só Ela vai até ali mais ou menos na lixeira, né? É um trecho Que é a continuação da obra Então vai pegar esse trechinho aqui Que é embaçado pra caramba quando chove aqui, hein? Quem mora na quebrada aqui sabe Dá um gás Pessoal da época aí Mandando ver aí Mais uma caixa para captação das águas pluviais Dos dois lados, né? Porque foi feita a tubulação Rapaziada mandando ver aí, trampando Dando um talento aqui na quebrada, né? Olha só Ela vai até ali na lixeira da treta A famosa lixeira Que deu uma treta Danada aqui, né? Olha só Aqui a obra faz aquele pé de galinha, né? Ela sobe ali pro Morro do Urubu E vai até ali, ó No comecinho Da Rua da Bica, ali Bem em frente à lixeira aqui, ó Firmeza? Portanto é isso Olha só Obra de pavimentação Na favela do Justino O que é 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 Obrigado.